E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online e hoje eu tenho um leak pra mostrar bem bacana. Isso daqui é da época que eu fazia o IGT e aí eu fui compelido, falei bonito agora, fui levado a tocar algumas frases, né? E era engraçado porque eu odiava estudar frases, eu odiava, mas aí eu entendi o processo de entender as frases. Aí o estudo ficou diferente, aí ficou legal porque eu entendi o que eu tava fazendo. Antes de estudar frase, por que eu não gostava de estudar frase? Porque eu não entendi o que tava rolando na frase. E aí eu, às vezes, eu tirava uma frase ou outra e ficava falando pra mim mesmo, poxa, mas quando é que eu vou usar esse negócio aqui? Porque eu não sei onde aplicar isso daí. Então a frase de hoje, ela tá baseada num blues, mas antes se inscreve no canal, por favor, dá o joinha, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E compartilha com a galera também. Se quiser entender tudo que eu tô falando aqui de forma cada vez mais clara e ganhando resultados objetivos e reais na tua musicalidade, vamos fazer o curso de guitarra online, beleza? O link tá aqui na descrição e o investimento é baixíssimo. Tu vai fazer a assinatura do curso e vai ter acesso a todos os módulos e ao meu suporte. Então, vamos lá. Ele tá baseado num Fá 7. Eu gravei ali, eu coloquei, deixei esse drivezinho aqui. E ele tá baseado em Fá 7. Então, ele começa exatamente pegando a blue note aqui, né, do Fá. Então, aqui, ó. Ou seja, é a terça menor, né? Pega a terça menor do Fá. Terça menor do Fá aqui, é. Então, vamos pegar Fá, Lá, Dó. Terça menor do Fá, Fá, Lá bemol. Então, eu vou começar exatamente aqui, ó. Puxando do Lá bemol para o Lá. E faço isso aqui, ó. Esse finalzinho foi o que eu criei pra fechar a frasezinha. Mas é isso aqui, ó. Dó. Usa a quarta do Fá. Então, terça menor do Fá pra cair pra terça maior. Lá bemol para o Lá. Depois, a quarta do Fá, que é o Si bemol. Quinta do Fá, que é o Dó. Volto pra quarta. Vênio pra terça. Sol de novo. Sol, Fá. Mi. E Mi bemol. Dó. Mi bemol. Fá. Só essas notas, ó. Então, com a minha gravaçãozinha. Tó. Olha que bonito. Faltou uma nota. De novo. Tudo notas que fazem parte desse Fá com sétima, né? Então, é legal de estudar pensando dessa forma e vale a pena pra caramba. Beleza? Então, gente. Então, não se esquece de se inscrever no canal, de dar o joinha e de ativar o sininho de notificações. E se quiser fazer parte do time que tem obtido resultados reais, entendido a guitarra de forma realmente prática e que gera musicalidade, vem fazer o curso de guitarra online comigo, que tu vai ter acesso aí a um mundo de informações organizadas. Beleza? É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.